A galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? Então, recebi algumas mensagens, Josi, sobre a ALR3, né? Olha só, Centro de Imagem Diagnóstica, Ilha, que já tá subindo, né? Nesse momento, quase 20% aí, ó, 19,49%. Abriu o pregão já com 18%. E o que é que está acontecendo? Olha só, temos algumas notícias aqui, né? Vou por aqui, esta saiu na Suno e temos também da Infomani, olha só. Rede Dó faz oferta pública de aquisição pela Ilha e pode pagar até 1,35 bilhão, né? E a ação da Ilha dispara até 18,6%. O objetivo é adquirir a totalidade das 118.292.816 ações ordinárias da Ilha, a um preço equivalente de R$ 11,50 por papel. Nesse momento, né, o papel está aqui, ó, a R$ 11,25. Então, assim, né? Essa oferta pública aí, ainda eles estão comprando num valor, pessoal, acima do patamar que elas se encontram neste momento, beleza? Aqui a gente tem a notícia do Infomani. O grupo de hospitais, né, R$ 2, informou nesta segunda-feira que o Conselho de Administração aprovou a realização, né, de uma OPA, oferta pública de aquisição, né, das ações do Ilha. Segundo o fato relevante, o objetivo da OPA é adquirir a totalidade das ações, né, a um preço de R$ 11,50, que a gente já comentou. O preço ofertado representaria um prêmio de 21,8% em relação à cotação de fechamento no pregão de sexta, que é os 21,8 aí, né, que ela vai provavelmente alcançar, né? Ela não para de subir aqui, já está a R$ 11,31, olha só, R$ 19,60, né? Ela vai acabar fechando esses 21%, provavelmente aí no pregão de hoje ela pode estar finalizando ainda. E de R$ 12,6 em relação ao preço médio de fechamento ponderado, né, dos últimos 30 dias. O anúncio foi bem recebido pelo mercado financeiro por volta das R$ 10,40. Reddor tinha uma alta de 0,7, né, que negociava a R$ 73,51. É o preço que ela está mais ou menos agora, olha só, R$ 73,32, né, já reduziu aqui um pouquinho da alta, né, pessoal? E olha só, a administração acredita, né, que a realização dessa oferta pode ser, né, que o preço oferecível é justo e atrativo para os atuais acionistas da ilha, escreve a companhia. Ainda que, de acordo com a comunicação, a efetivação dessa oferta está condicionada a aquisição de, no mínimo, R$ 17.743.923 ações, correspondente a 15% do capital. Ou seja, no mínimo ela vai estar adquirindo aí, ó, 15% do capital da ilha. O lançamento dessa oferta está sujeito ainda à aprovação do CAD, né, que pode ser que esteja atrapalhando aí um pouquinho. Bem como da CVM também. Desde que abriu o seu capital na Bolsa, em dezembro, o maior IPO, né, do ano, da B3, a Rede Dó, já realizou 12 aquisições no mercado. A gente tem vídeo aqui da Rede Dó, né, comentando aí várias dessas aquisições aqui, beleza? É uma empresa que ela vem com tudo aí para crescer. O pessoal reclama, ah, que não paga dividendos, que não sei o quê. Olha só, R$ 0,39 de dividendos. Mas ela já fez, como vocês viram aqui agora na notícia, um total de 12 aquisições, né, pessoal? Então, futuramente, essas cotações aqui, ó, quem comprou lá atrás, né, olha só, quem comprou, né, pessoal, no último ano, a valores aqui de R$ 59,00, aqui a R$ 62,00, né? Eu garanto para vocês que vai estar recebendo um dividendo bem generoso futuramente, porque se essa cotação aqui, ela chega a R$ 90,00, né, vocês concordam comigo, né? Aliás, a R$ 120,00, né, vamos dobrar aqui, ó, quem comprou a R$ 62,00 e ela chega aqui a R$ 120,00, e começa a distribuir 2, 3% de dividendos. Quem comprou aqui atrás, pessoal, a R$ 62,00, na verdade, né, vai estar recebendo aí bem mais, né, na casa de 6, 7% aí de dividendos, beleza? Esse é o benefício de se comprar barato, né, companhias aí que estão em fase de crescimento vão distribuir dividendos melhores lá na frente. Você que comprou mais barato vai estar sendo remunerado por isso também, né? A mesma notícia aqui a gente tem também pela Sun, né, ela vem completinha aqui, ó. Após a notícia, por volta das 11 horas, as ações já subiam 18,5%, né? Vem falando também sobre a Rede Dó, sobre o mínimo do investimento aqui de R$ 204 milhões, né, que é sobre as R$ 17,7 milhões de ações que ela quer estar fazendo a aquisição aí. E aqui falam, olha só, os especialistas consideram interessante a transação entre a Rede Dó e Elia, porque para os acionistas a transação é interessante, pois representa um prêmio semelhante à avaliação, né, de Fleury, que é referência em termos de valuation para os laboratórios no Brasil. E também se torna atrativa para os investidores da Rede Dó, que deve ampliar agora o seu portfólio segundo a XP Investimentos. Realmente, pessoal, ela está também diversificando, né, o seu portfólio aí, saindo somente aí da área hospitalar, né, que ela não é somente na área hospitalar, ela transmita aí, né, nessa questão laboratorial, plano de saúde, tudo aí, a Rede Dó, ela está conseguindo, né, fazer receita com essas novas aquisições aí que ela vem fazendo, ela está aumentando ainda mais o seu portfólio. Beleza? Então, muita atenção e paciência para as ações de Rede Dó. Olha só, vamos analisar aqui agora no Status Invest. Ações, nesse momento, são a 73,31, né, somente neste ano está com 17,73 de valorização, somente nesse mês 4,36, beleza? É uma empresa com 100% de tag along, já comentamos bastante, tem uma liquidez bem considerável aqui, né, 141 milhões aí diariamente, olha só, um PL, pessoal, bem mais bem esticado aqui, mas é o que eu sempre conversei com vocês aqui, né, a empresa, ela está dando um lucro por ação aqui baixo, né, 0,71 e está com o Dividend Yield baixo, mas, olha só para vocês verem, ela opera, pessoal, com a margem, né, um pouquinho reduzida, a margem líquida da empresa aí, ó, é de 8,01, beleza? E ela vem fazendo grandes aquisições aí, por isso, né, esse PL esticado e o PVP também, 9,31, porque ela tem um VPA de 7,89, beleza? Então, muito cuidado com o case, não compre somente por essa notícia ou por somente esse vídeo, estude o case da empresa, estude na íntegra os relatórios, entenda qual é o ramo da empresa e o que ela vem fazendo, conheça principalmente o seu conselho, né, de administração e os gestores, porque é uma empresa de um case interessante, né, pois também atua em um setor aí que está em fase de crescimento, setor, né, hospitalar, setor de saúde, vem crescendo bastante, devido à população, né, do Brasil está se tornando, em grande maioria, idosa, beleza? E são aí os maiores usuários desse tipo de serviço. Olha só, indicadores de endividamento da empresa, encontra-se em patamares aqui atrativos, temos dívida líquida por EBIT de 2,82 e dívida líquida por EBITDA de 2,18. Eu gosto de mais ou menos aqui até 2,5, me sinto confortável, beleza? Beleza? Indicadores de eficiência, temos uma margem bruta de 24,66 e EBITDA de 24,50, beleza? Olha só, indicadores de rentabilidade até atrativos aí, temos um ROE de quase 10% e um ROE de 7,05, beleza? ROE de 2,91. Olha só, vamos aguardar, né, maiores notícias e fatos relevantes sobre o trâmite desse negócio, né, entre Reddor e Ilha. Aliás, Medicina Diagnóstica, que nesse momento está subindo 19,17%. Olha só, não tem dividend yield nos últimos 12 meses. É uma empresa, né, pessoal, não muito antiga aí na bolsa. Olha só, temos ações dela, né, de 2016. Uma liquidez média aí de 7,433,000, beleza? 100% Tegalong, não tem uma liquidez tão alta quando a gente pega em comparação com a Reddor, né? Olha só, ela tem um PVP de 1,10, beleza? E um VPA de 10,25. Então, está bem pouquinho aí, né, acima do que ela realmente custa aí, beleza? Um lucro por ação de 0,25, um PL, 45,22, né? Indicador de endividamento, um pouquinho, né, tranquilos aí, com exceção aqui da dívida líquida por EBITDA, está um pouquinho alta na minha opinião. Olha só, indicadores de eficiência semelhantes aos da Reddor aqui, né, a gente tem a margem bruta alta e EBITDA também com a margem líquida, né, reduzida, beleza? Indicador de rentabilidade aqui, olha só, ROE baixo, ROE esse também, 5,10. Mas, indicador de crescimento, ela tem um crescimento de receita aí, ó, nos últimos 5 anos de 5,83, o que é interessante. Não temos disponível aqui, ó, crescimento de lucro, né, mas podemos estar analisando aí os últimos resultados da empresa. A empresa, né, que pagou dividendos em 2019, em 2020, em 2021, não houve dividendos aí anunciados nem distribuídos, beleza? No mais, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou alguma dúvida, não esquece, deixa aqui para a gente nos comentários para a gente estar, né, tendo aquela conversa, aquele tira dúvida bacana. Se você é novo no canal, já peço que se inscreva e deixe seu gostei. Para finalizar, uma ótima semana, bons investimentos e nos vemos nos próximos vídeos.